Meu nome é Fábio Polônio, eu trabalho como consultoria junto a outras empresas, a Sistran e a MM2G e sou um pesquisador de inteligência artificial. A resposta é dados e a capacidade de captá-los na hora certa, isso se traduz na jornada. A gente tem múltiplas jornadas durante o dia, tem a jornada da alimentação, tem a jornada da locomoção, tem a jornada da informação, do conhecimento, e isso vem ajudando a gente a entender o momento correto de ofertar um produto. Então os produtos de seguro, se a gente pega uma jornada de locomoção, por exemplo, a gente pega um patinete, autoriza a liberação dele, nesse momento eu já posso receber uma proposta de seguro, se eu não tenho, ou eu posso receber um custo de seguro se eu já tenho uma pólice de AP, uma pólice de DMH. Eu pego esse patinete, vou até um centro de automóveis compartilhados, informo o que eu vou falar, para onde eu vou, qual é o destino, e o computador me responde, do carro me responde qual é a rota melhor para eu usar e quanto vai custar o seguro para isso. Então o seguro vai rapidamente evoluindo de uma coisa que fique estanque para uma coisa super dinâmica, dependendo do uso, e não só a questão do seguro em si, mas ajudando também a mudar os seus comportamentos, porque você tem o seu comportamento avaliado na perspectiva do risco que você representa. Então você tem, hoje a gente carrega um computador no bolso cheio de sensores, que determina a nossa localização, a gente tem cruzamento dos dados da nossa localização, então eu posso perceber que você entrou num restaurante, eu posso saber que naquele restaurante a comida tem um nível calórico mais alto, e eu posso calcular mais ou menos quanto que você consumiu. E com isso tem um trabalho de prevenção de saúde, que se você adere, diminui o preço do seu seguro. Você tem a internet das coisas, que dependendo do que você, no teu carro, como eu dei o exemplo, você conversa com o carro, diz para onde você está indo, o seu comportamento vai sendo registrado, toda hora, todos os dados são registrados, e depois isso é calculado através de algoritmos de machine learning, deep learning, como foi o seu comportamento. Então isso vai orientar não só a questão do seguro, mas mais uma vez, mudar o seu comportamento, de maneira que seja uma coisa menos arriscada.